Atendendo a pedidos, resposta ao vento. Batidas na porta da frente é o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito, calado, ele ri Ele zombando quando eu chorei Porque sabe passar e eu não sei Um dia azul de verão, sinto o vento Há folhas no meu coração, é o tempo Recordo o amor que perdi, ele ri Diz que somos iguais e eu não tenho Pois não sabe ficar e eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro sozinhos Respondo que ele aprisione e eu liberto Que ele adormece as paixões e eu desperto E o tempo se errói com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor pra tentar viver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu vou se ele não vai poder me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e ele não vai poder me esquecer